O trânsito de Teresina ficou comprometido durante várias horas. Cerca de 200 ônibus de turismo percorreram as principais avenidas da capital. O motivo do protesto de empresários e motoristas foi em virtude da Resolução 4.777 da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. A resolução trata sobre as condições de fretamento interestadual. De acordo com a nova regra, só poderão circular veículos com até 15 anos de uso. É uma resolução que veio para acabar com os pequenos empresários, entendeu? Com os pequenos. Não foi com os grandes, foi com os pequenos. E aí a gente também é ser deles. A paralisação tomou as principais ruas e avenidas da cidade. Em cada cruzamento, buzinaços. Pelo menos mil ônibus de pequenas companhias estão em atividade, fazendo linhas para praticamente todos os municípios. A ANTT fiscaliza também a estrutura dos carros. Qual é a iniciativa que o governo dá para a gente renovar a frota? Nenhuma. A gente vai para uma repartição, vai para um órgão público. Eles dizem que nós somos proprietários, que nós temos que se virar com a frota, quer dizer, desmanchar. Nesta visão panorâmica, registramos 4 quilômetros de engarrafamento na BR-316. Os integrantes do movimento nos mostraram documentos de registros aprovados. Entre eles o LID, laudo de inspeção técnica. Todos os carros são vistoriados aqui na seta. Tem um engenheiro mecânico que faz toda a vistoria, o carro só passa todo na inspeção. Eles inspecionam a mecânica, suspensão, freio, pneu, tudo. A Polícia Rodoviária Federal esteve fiscalizando todo o trajeto para desobstruir a BR-316. Quem a gente quer desobstruir a via, deixar o pessoal que está seguindo sua viagem, quer ir trabalhar. O protesto dos motoristas fechou as principais vias de Teresina. Eles dizem que os ônibus têm condições, sim, de conduzirem os passageiros com segurança. A resolução será aplicada gradualmente durante os próximos anos.